Opa! Deixa eu ver o meu. Ih! Ah, caralhado não, eu tenho muita sorte. Que porra é essa? É a mesma coisa, só que ela é ator, né? É. É. Só que é uma line só. Aí você tem umas dadas ali, pra ver se consegue trocar por algum melhor. Ou pior. Ou pior. Tux. Tiana. Tiana. Ai, Josias, queria trocar comigo. Aurelio. Master. Akari. Tristana. Ciclope. Por que Tristana? X-Men Evolution. Vou criar um canal de LOL. Ah, não, mano. Tudo agora é canal. Agora não tá falando. Criar um canal de LOL. Caraca. Já começa tudo isso de Gold? Bom, então. Com as torres só. Aliado. Caraca. Eu fui lá pra torre, dois. Puta merda. Eu usei a skill, fui lá na torre. O que? Bu... A Ciclope. Uh... Foi um, foi um. Uou. Tu doido? Não sabe jogar o campo. Volta, 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 volta. Bicho é bicho é porra um louco, hein? Droga, eu não matei a Jinx! Ai, velho, eu não acredito! O que que eu fiz? O que eu fiz da minha vida, Jesus? Também não fiz. Calma, Alex. Relaxa, que eu fico invisível. Visible. Pode voltar pra base aqui, não? Não. Não, pô. Vai ter você morrer. Ai, eu tô com a fuga da minha vida. Meu pai vai matar todo mundo. Eu digo isso. Eu já joguei muito, fala do outro. O mapa é de vocês aí, tá? Faz o que vocês quiserem. Cê é louco? Não dá pra comprar as coisas também? Tem que morrer, né? Tem que morrer, né? Tem que morrer, né? Só pra você morrer. Não sei que é por isso, né? Ah, tem que morrer então, peraí. Ah, tem que morrer então, peraí. E aí, porra, o tubarão me pegou. Que isso? Tá todo mundo morto. Calma, Alex. Deve ter gente aqui na moitinha. Na moitinha Na moitinha Morri Eu errei tudo Caralho, para comer o cubo do Adrien E aí rapaz? Como? Como é que é? E muito sexo Como é que é esse negócio aí? Eu não entendi Matei um pelo menos Agora a torre vai Vai derrubar essa pomba, vai derrubar, foca, foca, foca Matando Caiu Olha o tobarão comendo o Curioso Tá o pau quebrando, você vai fazer tudo com o carro Eu pensei que era o Adrien que tava de Master, mas é o Dan Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Junta aqui, junta aqui, junta aqui, junta aqui Vem, Jeff Morri Morri Nossa mano, ficar invulnerável aí sim Volta todo mundo, volta todo mundo Eu vou morrer todo mundo Vem cá Deixa levar a torre não Nem tá escutando Eita Minha Nossa Senhora Não, ó Vai lá e se mata Deixa levar a torre não Não, ó Deixa levar a torre não É que merda hein Vou rolar todo mundo aqui que eu faço doido mano Aqui ó, vem cá Ó Ó, tá vendo hein Eu falei todo mundo aqui, mano Eita caralho, puxaram o Dorila pra caixa do prego A torre tá em mim, a torre tá em mim, a torre tá em mim, a torre tá em mim Ai, meu Deus do céu, quase deu Vou matar outro Ih, ninguém tá vendo, meu Deus do céu Eu odeio esse cabo lá O que que essa bombinha faz hein, que que ela joga lá pra frente Tem que arrumar outro cabo melhor Ninguém tava vendo eu jogando Não É, ela stun, né O cara que passa por cima Que é isso hein, que stun O Del Master, né Uhum Pirei metade da vida da torre lá Aí, peguei essa aí, né Mas uma vez que vocês investirem lá, eu derrubo a torre, hein Eu volto falando Aí, ó Ixi O que foi? Dá um blequinho do Josias Nossa, que isso? Pegou a visão, né André? Mas vai tirou, mas vai tirou Mas vai tirou Que é o pai de Akali Eu vou comprar ela, não quero nem saber Eu vou jogar com ela agora Joga muito pai aqui, mano Eu só sei que eu tô com 20 assistências aqui Morri Eu tô com 13 kills e 15 assistências E aí Vai usar a tua ult aí, dá um no meio dessa aí Tem Agora tem E aí 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 Eu só acho que esse modo aqui tinha que ter ranqueada, mano Desse modo aqui tinha que ter ranqueada Esse modo lá tem ranqueada Boa, Josias Mata esse aí também Aí, ó Boa, mato outro agora 4 kills Que isso Iiii Papai Josias já ganhou o personagem dele já Essa é qual o personagem dele Tem que tu falou que ela é boa, Josias Ops É boa E aí Tubarão com melocu também Ah, droga Eu queria me esconder ali Calma Deixa eu me esconder Ah, não Ih, você esconde da minha fumaça Ah, tá, obrigado Calma, tô curando, tô curando Calma E aí Esse aqui eu vou jogar bastante desse modo aqui Que eu tô aprendendo a jogar, né Os personagens Os personagens Olha como eu matei ainda Mas caraca, esse tubarão é foda, bicho Ele é... Ele é enjoado Deixa eu ver se ele é enjoado mesmo Volta, 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 volta Volta, volta Tá nada, não E aí Eu usei o ult e o tubarão não pegou em mim Olha o tubarão comendo o cu da torre E aí Go stay, go stay E aí